Eu nem disparei meu cronômetro aqui, olha a cobrança de falta, olha só na trave tocou, na trave tocou, Sidney, olha o São Paulo quase quase, o São Paulo quase quase a 2 minutos e 45, inaugura o marcador na naquara, dá uma olhada só na repetição, a bola batendo na mão do goleiro da Ferroviária Washington tocando na trave. E olha a cobrança lá para a grande área, no segundo pau, olha a chance da Ferroviária, foi a primeira real oportunidade do time da casa. Se era um país um pouquinho mais sério, não tinha jogo na televisão e perdas e danos. É o nosso gol lá, é o nosso gol, é o nosso gol, e o Marcão deu uma trombada ali amigo, saiu todo mundo espirrando, perigo para o São Paulo hein, Gilmar, olha o pita, olha o pita, bateu bem, Espetacular defesa, espetacular defesa de Washington, mas ele ficou tonto, ele ficou tonto, olha só onde o pita mandou essa bola. Dá, dá, isso Silvano, vai bater para o gol, ninguém acredita em iluminação, viu amigo. Lançamento espetacular, grande lance Washington, grande lance para o São Paulo, Sidney chegou, bateu para o gol, passa a esquerda de Washington, Washington, Washington está colocado, a situação não está fácil para a Ferroviária, olha a bomba, Washington, não saiu, olha o Zé, olha o Zé, olha a chance, Washington, milagre, milagre. Daria o Pereira está na grande área hein, era para ele, Silas, olha só, na trave, na trave, impressionante, impressionante, não acontece o gol do São Paulo. Zé Teodoro, olha o cruzamento, 0 a 0, está demais, está demais, o São Paulo pressiona, 45 e 40, Sidney cruzou, agora não acontece outra vez, Mauro Pastor tirou uma bomba, toca no zagueiro, olha o gol, bateu. Goooooooooooool, milha, mas era demais esse bate e rebate, milha. Tim, olha o gol milionário da Ferroviária, vai embora. Nelsinho. Milha, lançamento na ponta da esquerda para Sidney. O Raí, lá no comando, pediu, é para ele, só tocar, só tocar, goooooooool, do São Paulo. Raí. E você já sabe que nos sábados, quando tem o jogo às 9h30, o Bronco começa às 8h30 e realmente hoje estava impressionante, estava ótimo. E aí, o gol, tocou. Goooooooool, quem chutou foi Silvano, mas a bola tocou na zaga do São Paulo no Adilson. Gilmar que estava indo, quando voltou era tarde, quando voltou era tarde. Pasou que foi nada, segundo o gol. Então, foi INSoucai,